Tinha uns problemas, mas era meu filho. E você só tá inteiro por causa desse pedaço de madeira quebrado. Olha, tá claro que nenhum de nós pode cumprir essa missão sozinho. E eu quero impressionar o pai de todos tanto quanto você. Você não tem que gostar de mim, mas a gente vai ter que confiar um no outro. Só um pouquinho. Confiar, é? Confiar.